Deus manda dizer assim, ela está guardada debaixo das mãos do Senhor Ela manda dizer, ela será uma missionária E guarda, guarda, cuida dessa menina Coloca ela sempre nos caminhos do Senhor Jesus Porque ela é ungida, ela já tem um sonho sobre a vida dela Acima do Senhor te dizer, amém? Cuida dela, porque grandes é a unção na vida da estrela